A Polícia Militar de Mato Grosso iniciou na noite desta quarta-feira, dia 27 de março, a Operação Páscoa Abençoada, um esforço conjunto em todo o Estado para reforçar a segurança pública até o próximo dia 1º de abril. A solenidade de lançamento ocorreu às 19h na Praça dos Colonizadores, em Juara. Nesse período, o policiamento ostensivo está sendo intensificado em todas as regiões de Mato Grosso, com o principal propósito, assegurar a sensação de segurança para a população, conforme destacado pelo Tenente-Coronel PM Tomé. A Polícia Militar desencadeou a Operação de Páscoa, começando hoje, estendendo até a segunda-feira, por determinação do Comandante-Geral da Polícia Militar, o policiamento ostensivo está sendo intensificado em todos os municípios do Estado do Mato Grosso. E aqui em Juara é um deles. Essa parceria também conta com policiais de Juína? Exatamente. Estamos com a equipe destacada de Juína, que veio exclusivamente reforçar o policiamento na cidade de Juara. E como que estará acontecendo esta operação? A questão iniciada hoje vai até quando? Os principais objetivos? O objetivo principal é proporcionar a sensação de segurança para a população local. O policiamento é intensificado na parte ostensiva, com rondas abordais e bloqueios policiais. Agora, Coronel, é importante aí as pessoas que estão nos ouvindo, estão nos assistindo também, a importância aí de eles pararem no momento da abordagem. Muitas pessoas acabam fugindo nesse momento. Muito bem colocado, é importante a colaboração da população local. E sempre ressaltando que a Polícia Militar desencadeou essa operação para proporcionar a sensação de segurança. Então vai ser intensificado o policiamento, principalmente bloqueios policiais. E foram mapeados algumas áreas estratégicas? E como que vai ser também na questão próximos chácaras, esses locais? Vai ser intensificado o policiamento. O policiamento em si, em tese, foi elaborado pelo tenente aqui de Juara e foi colocado os pontos onde tem maiores aglomerações, onde há uns pontos críticos identificados aqui na cidade de Juara. Inicialmente, agora, no período noturno, vai ser intensificado o policiamento na região periférica e também na área central. Dessa forma, Viaturas da Polícia Militar estará percorrendo diversos bairros e centros comerciais para garantir a segurança pública e reduzir a incidência de crimes durante o feriado prolongado. A iniciativa visa intensificar as atividades de abordagem, busca e checagem de suspeitos, com o intuito de manter a ordem pública e promover a redução da criminalidade em Juara. O aumento do efetivo policial foi direcionado para áreas estratégicas da cidade como forma de prevenção de crimes como roubos, furtos e vandalismos, que costumam ocorrer em períodos de grande aglomeração devido ao aumento de consumo de álcool e outras substâncias.